Olá! Se você ainda não me conhece, eu sou a Jane do blog Coisinha da Jane e hoje eu vim aqui trazer uma resenha pra vocês. Então, se você gosta de vídeos como esses, é só continuar assistindo e não esqueça de deixar o seu like pra ajudar na divulgação. A escova que eu vou trazer pra vocês é essa daqui, da Britânia. Ela é o modelo Soft 02, tem o 01, mas é aquela quadradinha. Eu já até utilizei ela há um tempo, eu não gostei porque ela não é tão prática como essa. Como que eu recomendo usá-la? Você lava seu cabelo normalmente, aplica um finalizador bom pra não agredir seu cabelo. Eu uso um da Avon que eu vou deixar aqui, passando o nome pra vocês, se vocês quiserem utilizar também. E essa, ela tem a potência de 1200 watts e ela é ou 110 ou 220. Não tem a opção bivolt ainda. Normalmente essas escovas não tem. Então, como que eu faço? Eu lavo meu cabelo, né? Como eu falei anteriormente. E aí, eu seco ele bem com a toalha e espero uns 40 minutos. Se você quiser já lavar o cabelo e secar ele ainda bem úmido, ele até seca. Mas demora muito bem e demora um pouco e a finalização não é tão boa. Se você esperar os 40 minutos, a finalização fica muito melhor e é bem mais rápido. O meu cabelo, eu tenho bastante cabelo e ele é bem grosso. Normalmente eu levava de 40 minutos a uma hora pra finalizar meu cabelo. Com ela, eu finalizo em 20 minutos, de tão prático que é. Aí, eu gosto de dividir em camadas e pegando mechas por mechas. Que daí a finalização fica bem legal, bem natural e o resultado fica lindo no final. E aí, eu separo por mechas, vou prendendo e pegando as mechas. Aí, como que eu faço? Eu pego, passo a escova, assim, dou uma penteada pra desembaraçar, enrolo ela. E se ela tá um pouco úmida, eu espero um pouquinho pra secar e vou puxando, tá vendo? Aí eu vou puxando, puxando, puxando. E aqui no final, eu vou definir pro lado que eu quero. Se eu quero ele viradinho, eu só faço assim, espero um pouquinho, ele vai ficar viradinho pra fora. Se eu quero ele pra dentro, eu pego aqui por dentro e dou uma giradinha e faço a mesma coisa, espero um pouquinho. E aí, eu vou puxando, ele vai virando pra dentro, tá vendo? E vai ficando certinho. É, eu consigo, vão me perguntar, mas eu consigo alisar a raiz? Consegue. Você pega ela, puxa só da raiz, assim, ó, e faz isso, ó, só. E aí, você vai fazendo só a parte da raiz. Franja também? Também. Eu pego aqui da raiz, puxo e vou modelando ela conforme eu quero. Aí, se eu quero virar pro lado, eu jogo ela do lado e vou fazendo assim, pra ela ficar do ladinho. Então, ela é super prática, qualquer pessoa faz com habilidade ou sem habilidade. O, uma parte negativa, assim, que eu não gostei dela, são as cerdas, que eu vou até mostrar pra vocês. A parte que mais usa, que é do lado, onde eu modelo, ela já tá bem caidinha, assim, tá bem tortinha já. E eu não tenho ela faz muito tempo, eu comprei ela em novembro de 2018. A gente tá em abril de 2019. Então, assim, não foi tanto tempo pra ela poder estragar já. Esse lado, que eu acho que é o lado que eu mais uso, ó, ele já tá bem caidinho, tá vendo? Então, essa parte eu achei um pouco negativo, um aspecto negativo. Mas o resto, ela esquenta bem. Ela tem essa parte toda de silicone. Então, ela, mesmo que ela aqueça, ela não vai te machucar, não vai fazer queimaduras com outras escovas. Eu já ouvi relatos que queima a mão, essa daqui não. Vocês só tem que tomar cuidado aqui, pra não pôr a mão aqui, que aqui esquenta bastante. Então, quando você for modelar, você segura sempre nessa pontinha aqui, ó. Daí não tem problema. E ela tem um cabo de 360 graus. Então, é fácil modelar e não tem risco de quebrar o fio. O fio dela é bem longo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Então, fica fácil de você fazer em qualquer lugar, porque você pode esticar o fio e tal, e pode fazer em qualquer lugar. Ela tem a tecnologia de nanocerâmica. Então, ela ajuda a manter o cabelo hidratado. E eu, realmente, isso. Eu vejo que ela não agride. Em relação às outras escovas, ela não agride tanto o cabelo. Mas, é lógico, se você usar todos os dias, não usar um bom finalizador, ela vai agredir mesmo. Como qualquer outro produto. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que contestar, não é verdade? Ela tem três temperaturas. E... Que é aqui, ó. Que essa aqui, essa aqui é fria. Aqui, ó. Aqui é desligado. Aí, a temperatura 1, 2 e 3. E ela é bem potente. Esquenta rápido. Então, dá pra você usar na correria de manhã. Acorda 10 minutos e arruma teu cabelo. Tanto que, às vezes, eu lavo meu cabelo à noite. Aí, eu deixo secando. E finalizo só de manhã. Daí, eu gosto de finalizar com a chapinha pra durar mais. Mas, por exemplo. Ai, hoje eu não quero fazer a chapinha. O meu cabelo, pra vocês entenderem. Ele é... Ele tá liso assim, porque eu tô com progressiva. E eu fiz a escova e fiz chapinha também. Mas, normalmente, ele tem umas ondinhas. Então, eu... Mas, ela alisa super bem o cabelo. Dá pra usar. Tanto que, logo que eu comprei ela, eu fiquei um tempão sem usar chapinha. Só que, daí, ela não dura tanto. Então, você tem que ficar refazendo todos os dias. Eu acho que, aí, agredir mais o cabelo, né? Então, eu gosto de lavar meu cabelo duas ou três vezes na semana. Daí, eu escovo ela bem. Com ela bem, né? E depois, eu finalizo com a chapinha pra durar um pouco mais. Mas, ela super, ela super dá conta do serviço, tal, de alisar o cabelo. E, quem tem cabelo cachado, também pode comprar sem medo. Porque, ela alisa, assim, a raiz. Você vai adquirindo experiência com o tempo. Porque, aí, você vai puxando, assim, ó. E, você consegue pegar bem a raiz. Então, é tudo com a adaptação do tempo. Mas, ela é super boa e eu recomendo. Se vocês quiserem, eu deixo o link aqui. Eu comprei no Magazine Luiza. Chegou super rápido, em menos de 24 horas. Eu lembro que eu comprei numa quarta-feira, de manhã. Aí, eu paguei pelo cartão. A tarde, liberou o pagamento. E, já começou a preparação para o envio. Na quinta de manhã, eu recebi uma mensagem. De que já estava sendo enviada pra minha casa. E, a tarde, quando eu cheguei do trabalho, já tinha um recado da portaria. Que ela já tinha chegado. Então, foi super rápido. E, eu gosto de comprar lá. Porque, eu sei que vem certinho. Vem rápido. A embalagem vem certinho. Super protegida. Tem a garantia, também, né. Que é uma loja que tem um nome. Ela estava bem certinha. E, ela tem Turmaline On. Então, ela ajuda o cabelo a não ficar com frizz. Realmente, é... O cabelo fica bem bonito com ela. Eu estou gostando muito. Só estou triste com essa parte das... Das artes que estão sendo... Estão danificadas. Mas, eu acho que, mesmo assim, não prejudica tanto uso. Vamos ver daqui pra frente como vai ficar, né. Porque, se estragar em menos de um ano, aí dá dó. Porque, é um produto super bom, prático de usar. E, não dura tanto. Aí, não compensa ficar comprando uma por ano, né. E, eu vou procurar outra marca. E, daí, se eu comprar, eu venho aqui fazer resenha pra vocês. Tá bom? Então, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir. E, de compartilhar. Um beijo. E, até o próximo vídeo. Tchau.